Virou um É Isso Aí. Quase Sempre. É Isso Aí. Os Passos Vão Pelas Ruas. Ninguém Reparou Na Lua. A Vida Sempre Continua. Eu Não Sei Parar De Te Olhar. Eu Não Sei Parar De Te Olhar. Não Vou Parar De Te Olhar. Eu Não Me Canso De Olhar. Não Sei Parar. De Te Olhar. É Isso Aí. A Quem Acredita Em Milagres. A Quem Cometa Maldades. A Quem Não Saiba Dizer A Verdade. É Isso Aí. Um Vendedor De Flores. Ensinar Seus Filhos. A Escolher Seus Amores. É Isso Aí. Eu Não Sei Parar De Te Olhar. Não Sei Parar De Te Olhar. Não Vou Parar De Te Olhar. Não Vou Parar De Te Olhar. Eu Não Me Canso De Olhar. Não Sei Parar De Te 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 Olhar. É Isso Aí. É Um Vendedor De Flores. Ensina os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar